Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho do Atlético Mineiro porque tem jogador que foi oferecido para o Galo, então antes de começar esse vídeo só lembrando que se você é novo por aqui já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando compartilha esse vídeo para os amigos para eles ficarem por dentro de todas as informações chega de enrolação, vamos começar o vídeo porque tem jogador que foi oferecido para o time do Atlético Mineiro porém a diretoria não se animou muito com o nome, disse que não quer saber dessa contratação não sei o que vai acontecer, não sei se vai dar certo, se não vai e o Juscelay foi oferecido para o Galo, só que a diretoria do Galo não se animou muito com o nome do volante não quis saber muito aí dessa proposta feita pelo São Paulo, São Paulo como todo mundo sabe está de olho no Otero, vou fazer um vídeo talvez ainda hoje explicando sobre o Otero o São Paulo está de olho no Otero, essa volta do Otero para o Brasil não pode ser para o Atlético Mineiro pode ser para o São Paulo, então no segundo vídeo que vai sair hoje mais tarde eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre esse caso Otero mas antes vamos falar um pouquinho aí do Juscelay porque o Atlético está muito atrás de um volante no mercado e o clube não chegou a um acordo com o Jobson, que foi acertado com o Santos e está muito distante do Matheus Jesus, que está fechando com o Corinthians e na semana passada um outro volante do futebol paulista chegou na pauta do Atlético trata-se do Juscelay, que está fora dos planos do técnico Kuka e foi oferecido para o Galo o experiente jogador de 30 anos foi oferecido ao Atlético para acertar a sua ida por empréstimo o nome porém não agradou muito a diretoria do Galo o Juscelay não vive um momento físico e tem o salário considerado alto e com isso a negociação em um primeiro momento não avançou o tricolor paulista chegou a especular uma possível ida do Otero para São Paulo o Atlético porém negou que tenha recebido alguma proposta pelo atleta que está no futebol árabe e voltará para o clube mineiro em junho então é como eu disse o Otero está sendo especulado pelo São Paulo e o Juscelay foi oferecido para o Atlético em uma possível troca então o Juscelay vai para o Galo e o Otero vem para o São Paulo aí seria um empréstimo de um ano e no meio do ano que vem os jogadores voltariam para os seus respectivos clubes porém o nome do Juscelay não agradou a direção do Atlético falou que o Juscelay tem o salário um pouquinho alto é um jogador já que está com uma idade um pouquinho mais avançada então não viu muito benefício nessa negociação a direção do Galo então o presidente do Galo meio que deixou passar essa especulação sobre o Juscelay essa possível ida do Juscelay para o Atlético meio que não veio a público falar sobre isso porque ele não se interessou no nome do Juscelay que é um jogador que já tem 30 anos e tem um salário que é considerado alto lá no São Paulo e o São Paulo está muito de olho no Otero o Cuca quer o Otero de qualquer jeito e o São Paulo chegou a oferecer o Juscelay para o Atlético nessa possível troca de jogadores porém isso está com cara de que não vai dar certo o Otero muito provavelmente voltará para o Galo não irá para o São Paulo só que como vocês sabem no futebol tudo pode acontecer uma hora tudo muda e o Otero pode acabar indo para o São Paulo o Juscelay pode acabar vindo para o Atlético a gente nunca sabe porque o futebol como eu sempre digo nos vídeos para vocês é uma caixinha de surpresas então a gente tem que esperar os próximos meses esperar a volta do Otero para ver o que vai ser decidido sobre essa negociação mais tarde vai sair um segundo vídeo vou estar falando aí um pouquinho sobre o caso Otero no São Paulo também para você estar entendendo um pouquinho melhor do que está acontecendo esse vídeo vai encerrando aqui espero que tenham curtido se vocês curtiram não esqueçam de deixar o like já se inscreve no canal se você for novo por aqui e é isso aí um grande abraço a todos sim, meu Deus